Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meus seridosos, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde para você em todo o estado, nos acompanhando nesse mês de dezembro, finalzinho do ano aí, e a gente já acreditando em um ano melhor, em um 2014 melhor, estamos no ar com o nosso programa Conexão RN, confira no nosso programa hoje especial, hoje nós iremos mostrar aí a beleza que foi a apresentação da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, do Complexo Turístico Ilha de Santana em Caicó, a Orquestra Sinfônica que interpretou Vinícius de Moraes, a sua história, a sua música, você vai acompanhar no programa que foi um projeto do SEBRAE, Prefeitura Municipal de Caicó, e aí encantou centenas de pessoas presentes ao nosso evento. O programa Conexão RN está no ar a partir de agora, que tem a minha apresentação de Cardoso Silva, imagens e edição de Cainan Cardoso, imagens também com o nosso cinegrafista José Alberto e Jaime Dantas, começa agora o nosso programa Conexão RN. Estamos chegando com o nosso programa Conexão RN, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte, boa tarde para você em Caicó, boa tarde para você aí em Curras Novos, Mossoró, Natal, Alô Santa Cruz, um abraço a São Fernando, um abraço para você em toda a nossa região, acompanhando o nosso programa Conexão RN. Começou aqui no programa, eu quero abraçar e parabenizar a garotinha Larissa, filha do nosso cinegrafista Jaime Dantas, a Larissa hoje completa nove anos, parabéns aí para a Larissa, saúde, parabéns nesse dia maravilhoso, e a todos hoje que fazem aniversário aí, os aniversariantes de hoje, nosso abraço também, parabéns aqui do nosso programa. São três partes que irão mostrar aqui no programa a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte e essa homenagem a Vinícius de Moraes. Confira na primeira parte, onde nós registramos tudo com a presença da TV União. Na tela, confira. Rio Grande do Norte, a partir de agora, vamos acompanhar aqui pela TV União, para todo o estado do Rio Grande do Norte, um momento imperdível aqui em Caicó, quando a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte vai interpretar Vinícius de Moraes. É uma realização do governo municipal do SESC, um aniversário de Caicó. E nesse momento, a gente já mostra, inclusive, muita gente já presente aqui, as pessoas já presentes ao evento, para participar exatamente desse momento aqui na Ilha de Santana, no SESC do Cerro do Norte. A TV União, fazendo para você, aqui, esse momento oportuno. Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, trazendo para você esse momento único do SESC do Rio Grande do Norte. E você vai acompanhar tudo, a partir de agora, aqui, pela TV União. Ser criado, gerar-se, transformar o amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer e se nutrir para poder chorar, para poder nutrir-se e despertar um dia a luz e ver ao mundo. E ouvir e começar a amar e então sorrir, e então sorrir, e então sorrir para poder chorar. E crescer, e saber, e ser, e haver, e perder, e sofrer, e ter o horror de ser e amar, e se sentir maldito. E esquecer tudo ao ouvir um novo amor, e viver esse amor até morrer, e conjugar o verbo no infinito. Amém. 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 Prefeitura de Caicó, Roberto Germano, além do SESC, Prefeitura de Caicó organizou esse brilhante evento. Roberto, como é que você avalia a importância desse evento, fechando com chave de ouro, com a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte? Não só esse evento que fecha a programação da festa de emancipação política da cidade de Caicó, mas também os outros eventos que foram realizados, como a questão da semana literária, cultural, uma coisa diferente. Foram nove dias de muita cultura aqui no município de Caicó. A bosta esportiva que movimentou a cidade toda com atividade praticamente em todos os bairros, com 40 modalidades esportivas. E agora a combinância com um show fantástico, um tributo a Vinícius de Moraes. A exemplo do que aconteceu o ano passado do tributo a Luiz Gonzaga, os 100 anos de Luiz Gonzaga, esse ano, os 100 anos de Vinícius de Moraes. Eu acho que foi uma coisa diferente. Nós, nessa parceria com o SESC, conseguimos trazer o evento para o Dia da Emancipação Política de Caicó, o que não acontecia. E o SESC até queria, mas a Prefeitura não demonstrava interesse. E quando nós procuramos o SESC, logo que iniciamos a nossa administração, levamos a proposta para que esse evento fosse realizado no Dia da Emancipação Política de Caicó. O SESC de pronto atendeu. E eu acho que é um presente que é dado à população de Caicó na data do aniversário dessa cidade que nós amamos tanto. Então, hoje, é como se essa parceria fosse assim. Estar aqui em Caicó para comemorarmos, em grande estilo, a emancipação Política de Caicó com um show, um super espetáculo, que é o tributo a Vinícius de Moraes nos seus 100 anos de nascimento. E aí, portanto, a primeira parte dessa apresentação belíssima da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte foi no Complexo Turístico Ilha de Santana, aqui em Caicó. E você já pode sentir um pouquinho do que foi aí o show. Daqui a pouco tem mais Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Essa semana nós acompanhamos a bênção do Condomínio Clube Mirante da Serra, aqui em Caicó, que é um condomínio, que é um luxo, que vai mudar e está mudando a paisagem também urbanística aqui de Caicó, porque é uma área belíssima. Será mais um cartão postal de Caicó, o Condomínio Clube Mirante da Serra. Nossa reportagem, estive lá para conferir a bênção da área com as pessoas que compraram também os seus lotes, com os organizadores. Muito bacana na tela do Conexão. Alô, meus amigos do Rio Grande do Norte. Estamos aqui em Caicó, região selidó do estado. Para você que está em Natal, em Mossoró, em Corrais Novos, em todo o estado, acompanhando o nosso programa, conhecer o Condomínio Clube Mirante da Serra. As imagens podem mostrar. Olha que imagem bacana essa. Você visualizando o açude e tães. E aqui, o Condomínio Clube Mirante da Serra, com previsão de entrega em julho de 2015. Vamos bater um papinho agora com o Ronaldo Rogério Dantes, ele que é engenheiro. Está aqui, inclusive, observando a maquete. Olha só, o que será esse Condomínio Clube Mirante da Serra? Ronaldo, inicialmente, te dizer, é um prazer novamente ter com a gente na TV União. Temos o lançamento do coquetel hoje aqui já mostrando a semente já sendo plantada e já germinando, podemos dizer assim. Exatamente. Hoje nós fizemos, assim, o nosso objetivo dessa confraternização aqui no Mirante, para as pessoas que já compraram o Condomínio vir emprestigiar e ver que realmente o projeto está ficando igual a maquete que nós apresentamos na festa de Santana e as pessoas que compraram e acreditaram no projeto. E estamos aqui, passo a passo, num ritmo bom de obra, assim, até acima das expectativas das pessoas. Às vezes eles imaginavam que estivesse até um pouco mais atrasada, um pouquinho. E quando vem aqui, surpreende. Que é esse o nosso objetivo da Maceia de Andrade. Surpreender os nossos clientes na entrega do Condomínio Clube Mirante da Serra. Ronaldo, as imagens mostram agora a pavimentação paralepípedo, a calçamento. As imagens estão mostrando agora, nesse momento, e a gente observa que está tudo calçado, o acesso lá da cidade judiciária até aqui. Foi tudo pensado, né? Isso. O Condomínio, nós, na montagem do projeto, chegamos à conclusão de dizer, não adianta a gente querer que os órgãos públicos viessem fazer o calçamento e tal. Então, nós já colocamos no custo do empreendimento o acesso e a água também. A água, nós já puxamos da Caerne, foi feito com recurso do empreendimento até o local. Hoje, a gente está usando água de poço, mas nas casas, quando forem entregues, vai ser a Caerne que vai distribuir a água. E nós é quem vamos fazer todo o sistema de abastecimento. O que o Condomínio Mirante da Serra vai oferecer para quem comprar o seu lote aqui, Ronaldo? É uma estrutura fantástica, né? Eu quero dizer o seguinte, o nosso conceito do Condomínio é que as pessoas, o caicoense, que venha no lugar, que venha conhecer, sinta o desejo de morar aqui. Como vocês estão vendo, o lugar ventilado alto, com piscinas, para criança, para adulto, com quadra de esporte, a quadra coberta, com quadra gramada, com salão de festas infantil, com salão de festas adulto, salão de festas infantil também climatizado, academia de ginástica também climatizada, quatro churrasqueiras, todo calçado e também a calçada. A calçada, para você ter ideia, se você quiser caminhar todo o percurso, você vai percorrer aqui dentro, cinco quilômetros, sem repetir, sem repetir nenhum trecho. Você vai andar aqui dentro, cinco quilômetros. Com segurança? Com segurança. Um muro elevado, uma guarita que funciona, porque tendo em vista o número de clientes, de donos aqui, então você dá para botar para funcionar o condomínio, né? Eu quero que a imagem mostre, já temos a imagem já, lá da parede do Assur de Itães até aqui, e vai poder visualizar aí uma imagem belíssima do nosso cartão postal, que é o Assur de Itães. Exatamente, o Assur de Itães, a serra que deu o nome do condomínio, do Condomínio Clube Mirante da Serra, e você ter ideia, hoje nós estamos com Itães a 15% do seu volume, da sua capacidade, e você ainda consegue visualizar um pouco da água, né? E um pôr do sol fantástico que tem aqui atrás, e a lua, mais tarde vai ter a lua, quando vier saindo, se as nuvens deixarem, que isso é bom, que está chovendo hoje aqui na região, é uma coisa para a gente que nos alegra, né? Que espero que chova realmente no próximo ano, e hoje está com esse clima diferente, vocês podem ver, já estão chovendo aí em alguns lugares, o pôr do sol talvez hoje, as nuvens encubram, mas no dia a dia é muito bonito aqui o pôr do sol, e o Mirante é um espaço magnífico. O nosso programa conversa agora com o Renê Farias, ele comprou um lote aqui no Condomínio Mirante da Serra, Clube Mirante da Serra, vai explicar para a gente por que ele aceitou investir aqui no Condomínio Clube Mirante da Serra. Renê, o que foi que te convenceu a investir aqui com o lote no Condomínio Clube Mirante da Serra? Cardoso, eu analisei, eu vi o projeto, vi a maqueta e achei interessante, achou inclusive um projeto ousado para uma cidade do Porto de Caicó, mas que ousado até certo ponto, mas que a cidade comporta, a cidade merece. É um condomínio bonito, bem projetado, e ele traz muita inovação para a nossa região. Por exemplo, aqui a questão de clube, você imagina aí um clube, você vai morar dentro de um condomínio que tem um clube particular, um clube com pessoas que são amigas, que são entrosadas, que moram juntos, são praticamente irmãos. Então a realidade é o seguinte, Caicó é uma cidade que está crescendo, está e vai crescer. Então a gente precisa de uma infraestrutura, de conforto e principalmente de segurança. Como a gente vai ter, acredito que vai ter essa segurança, por quê? Porque é um condomínio de uma guarita única. Ele tem uma guarita única, o condomínio vai entrar e sair pelo mesmo local. Vamos ter porteiro, vigilância 24 horas. E, enfim, segurança e tranquilidade, é o que se precisa depois que a gente se aposentar e viver o resto da vida tranquilamente. Então eu acredito que comprar e investir no condomínio Mirando da Serra é um bom negócio. É um terreno cheio de riquezas, que foram belezas, que foram mostradas depois de uma construção, não é isso? Quem foi? Foi você que escolheu? Eu e Guedes, nós dois aqui juntos. Fizeram um estudo aéreo? Deus iluminou, por favor. De frente só seria Jurema, não é? Muita. Então nós estamos todos, a comunidade toda deve estar muito feliz por essa realização. E, evidentemente, todos nós desejamos que aqui seja um lugar realmente de paz, de tranquilidade, de progresso espiritual e cultural, não é isso? E pedimos, claro, a bênção de Deus sobre esse empreendimento. Vamos dar uma salva de palmas aos enviadores. Aprendemos nossos pais a fazer o sinal da cruz e a chamar a Deus de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Favorecei, Senhor Jesus, os vossos filhos, que pedem com humildade vossa bênção para este novo local, condomínio Mirante da Serra, sede refúgio para os que aqui morarão, companheiro dos que sairão, hóspede com os que entrarão, até o dia de terem todo o feliz acolhimento na casa do vosso Pai, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela imposição das vossas mãos sacerdotais e pela intercessão da gloriosa Senhora Santana, a nossa Padroeira, abençoe-os do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Pronto. Aí, portanto, o Condomínio Mirantes da Serra, muito bacana. Abraçar aí o Garrison Andrade, escritório aí, a todos envolvidos, né? O Ronaldo e essa equipe toda aí no Condomínio Clube Mirantes da Serra, que é uma área belíssima aqui em Caicó. Você acompanhou aí, tem os telefones também que apareceram no vídeo. E aí, agradecer a parceria também aqui do nosso programa Conexão RN. Intervalo rapidinho, voltaremos daqui a pouco com muito mais para você. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, um sabor irresistível. Em época de paz e solidariedade, o Lingzab acredita que juntos podemos mais. Economize nas compras de final de ano e ainda concorra a Vale Compras, além de ajudar uma instituição de caridade. Confira nossas ofertas. Panetone Tome, quatrocentos gramas, sete reais e dezenove centavos. Vinho Galioto, setecentos e cinquenta ml, por doze e setenta e nove. Peru recém de temperado, o quilo, catorze e noventa e nove. Whisky ou de par, doze anos, o litro, noventa e nove e noventa. Queijo Mozzarella, o quilo, dezesseis e quarenta e nove. Champanhe Cidra Serazé, seiscentos e sessenta ml, só seis e noventa e nove. Venha ser solidário conosco, nas compras acima de trinta reais. Ganhe o cupom para concorrer a dez vales compras de quinhentos reais. E cada ganhador ainda escolhe uma instituição de caridade. Para o Lingzab doar duas cestas básicas. Lingzab em alto serviço. Rua Joel Damasceno, sete meia quatro. Centro de Caicó. Telefone, três quatro um sete quinze oito oito. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração vinte e um. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A loja Paraíba Magazine tem na sua marca uma história de ótimos preços. Roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão. Com preços que cabem no seu bolso. Paraíba Magazine, bairro Paraíba, em frente à Panificadora Selidor, em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de dez anos. Distribuindo doze indústrias, entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira Distribuindo Serviço e Qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Na Iuri Importados em Caicó, você encontra os melhores preços em bolsas, cintos, carteiras, malas, perfumes importados, maquiagem, brinquedos e muitas coisas. Além de eletrônicos, games, acessórios para iPhone e iPad. Iuri Importados. Rua Doutor Janúcio Nóbrega 283, no centro de Caicó. Fone 3421 2650. Iuri Importados. Cachaça, pinga, cana ou canha. É o nome dado à água ardente de cana, uma bebida alcoólica tipicamente brasileira. A cachaça é uma bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil. E está relacionada diretamente ao início da colonização do país e à atividade açucareira. A indústria sempre desempenhou um importante papel na economia brasileira, representando uma das mais tradicionais estruturas produtivas existentes no país. Sabendo desses dados, o Grupo Parima, um dos mais sólidos e renomados grupos empresariais da região norte, traz a primeira indústria de cachaça do estado de Roraima. Ao comprar a marca Cachaça 86, de uma empresa do Rio Grande do Sul, criou-se a Parima Indústria de Bebidas. Com alto padrão de qualidade e há 15 anos no mercado, a 86 é uma das cachaças mais vendidas do estado. Com sabor adocicado e 40% de volume alcoólico, é comercializada em todo o Brasil e pode até ser exportada para outros países. Através da força da cachaça 86, agora 100% roraimense, a Parima Indústria de Bebidas entra na frente gerando empregos e renda para o estado. Lançada oficialmente em Boa Vista, Roraima, em junho de 2013, a Parima Indústria de Bebidas colocou em ação um agressivo plano de divulgação, buscando cativar o público-alvo. A Cachaça 86 começa a tomar as ruas e avenidas da cidade e de todo o estado, utilizando a adesivação em caminhões para a divulgação da marca, a pintura de bares, mercados e distribuidoras para dar vida nova ao estabelecimento e aproximar mais o produto do seu consumidor final. Divulgação também nas fronteiras do estado. Hoje a Cachaça 86 já conta com uma produção de mais de 100 mil litros por mês e vem crescendo. Um produto com alta qualidade e vai agradar a todos porque faz parte da nossa gente. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte. Estamos hoje com um programa com a matéria especial mostrando a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, interpretando Vinícius de Moraes. Na segunda parte você vai acompanhar o encanto, a beleza do show da Orquestra Sinfônica. Na segunda parte agora, na tela do Conexão, foi na Ilha de Santana, em Caicó. Vinícius nasceu no Rio de Janeiro, ao romper do 19 de outubro de 1913, na Gávea. Conta-me, minha mãe, que na madrugada, tornando-se mais fortes e urgentes as dores que vinha sentindo há dias, mandaram meu pai chamar Filomena, a parteira que atendia as melhores famílias do bairro. Vinícius, impaciente, nasceu nas mãos de uma vizinha e nasceu empelicado. Teria sido um menino normal, como tantos outros. Não foi com a capacidade de imaginação, sua confiança em seu talento próprio e seu fabuloso instinto de mistificação. Aos oito anos, experimentou o primeiro amor. E daí por diante, sua vida não foi mais do que a busca pela mulher amada. A cuja beleza física e perfeição interior, dedicaria praticamente toda a sua obra poética. Tamanhã, a casa madruguei. Havia elfos alados nos gelados raios de sol. Perei. A nuvem apresenta. Luna desencadeou no cerne da matéria o entusiasmo dos átomos. Era o inverno ainda púberi. Bebi sofregamente um grande copo de ar e recitei. Eu, Epitabana. A nuvem apresenta. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, meu coração E o amor Não existe ser amado Ai, meu coração Não existe ser amado Não existe ser amado Não existe ser amado No Rio Grande do Norte Quero abraçar aqui A Iuri Importados Parceiro também aqui do nosso programa Já mostramos inclusive aí A loja belíssima Iuri Importados Aqui em Caicó Que fica exatamente ali Na rua Janúncio Nóbrega Centro de Caicó Telefone 3421 2650 Final do programa Um grande abraço a todos Desejo um ano novo aí De muita paz De muitas realizações Pra você que nos assiste Em todo o estado do Rio Grande do Norte O ano 2014 Bem melhor Com chuvas Principalmente Aqui no sertão Potiguar E em todo Nosso Nordeste Um grande beijo Um grande abraço Feliz 2014 Pra todos vocês